Quando você De tudo por você Estava ferido Tuas feridas eu serei Você me quis E eu te aceitei Porém faz tanto tempo Que você se foi Minha igreja sente saudades De você Queria que você estivesse Agora comigo Pudesse cantar novamente A canção Que outrora cantou assim O de cruz Se erigiu Pela um dia Fugiu Como emblema De vergonha E dor Mas contendo esta cruz Porque pela Jesus Deu a vida Deu a vida Por mim Te amo Te amo Te amo Entreguei minha vida Por ti Como pude esquecer Queria que você estivesse Agora comigo Agora comigo Pudesse cantar novamente A canção Porque pela cruz Porque pela cruz Porque pela Jesus Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Entreguei minha vida Por ti Como pude esquecer Entreguei minha vida Entreguei minha vida